Olha só uma taça do Cruzeiro com as plaquinhas somente até 1997 Tamanho oficial 98 centímetros, 13 quilos E aqui está a plaquinha do Cruzeiro 1997 Aqui está a plaquinha do Cruzeiro 1986 E aí tem os demais campeões que foram antes Aqui a década de 70, 80 Aí 90, começa aqui Aí pega o Flamengo de 81 Pega o Santos lá, 62 Santos 63, o Grêmio, São Paulo Enfim, vamos virar aqui Pega o Grêmio aqui em 95 também Deixa eu virar bem aqui para vocês verem Então essa aqui é a taça Se você estiver vendo esse vídeo no Youtube e quiser comprar Vou deixar o meu contato ali Se quiser do Flamengo, quiser do Vasco, quiser do Palmeiras Qualquer outro time dá para fazer, tá? E se quiser até 2019, completinha, com todos os campeões Dá para fazer também, tá bom? Forte abraço, valeu!